Música Louvemos ao nosso Senhor Que salvemos teu nome eterno Pois ele é fonte de amor E é digno de todo louvor Oh, vamos louvores cantar Agradáveis louvores ao bom Deus E é digno, Senhor, em doar Vamos o teu amor jubilar Louvamos ao meu Senhor Assim temos-nos todos a pesar Pois nos servirá com amor Teu Espírito Consolador Aqui nos achamos, Senhor Do Fernando, trigo, doce glória Só tu és o bem-domador Oh, eterno, bondoso Senhor Música Música Música